Em função do ponto facultativo do funcionalismo público hoje, dia 1º, e do feriado de amanhã, sexta-feira santa, os serviços municipais terão funcionamento diferenciado, com plantões médicos de atendimento para quem tiver os sintomas da Covid. Hoje, quinta, amanhã, sexta-feira e sábado, o plantão ocorre na UBS da Cerâmica de 7 horas às 19 horas. No domingo, o plantão será na UBS da Itapiraçaba, na rua Levi Carneiro Maciel 55, bairro Jatobá. No mesmo horário, de 7 horas às 19 horas. Não se esqueça de manter os protocolos de prevenção contra a Covid-19 nestes dias. Se puder, fique em casa. Caso seja muito necessário sair, fique de máscara o tempo todo. Evite aglomerações, mantenha distância mínima de outras pessoas e higienize as mãos com álcool em gel.